Música Pega aí, sobe aí você, uma batida do cardíaca vai lá em cima 5, 4, 3, 2, 1 Basta Estou na frente, quem são? Fugou na frente, o piloto que estava na disputa foi ao chão 85, fica a culpa A terceiraora direção foi Jamerson A terceiraora direção foi Jamerson A terceiraora direção, meu filho Foi na metade de carro, o pacífico, o garoto da dentro Jamerson que andou muito bem nos treinos E foi ao chão na disputa de A terceiraora direção Muito Muito bem, Fabio Rogério, abre o cronômetro. Olha, eu estou aqui com a peraíba dele, com a peraíba, com a peraíba dele, ele é muito grande, mas está aqui em Paraíba, o cara sabe demais, ele falou que estava com os fantais da pista e ele vai entrar muito. Está aqui, vamos lá. Essa é a 5 e a 5.5, a ponta sabe o que ela é disso. Paulinho de Paranáima em segundo, 85, é o piloto Joris Xavier, o Marquinhos está em quarto. Em título, em título, em título, em título, Meio Rocha Patro, em título, Maracajú. Ele quer recuperar, tem que ser rápido. Vamos agora, vamos nessa categoria, é tempo curto. Paul Jameson, passando com Admico. Praticamente já é o nosso campeonato. Praticamente já é bom que vocês pegarem o rei na hora que o Paulinho está saindo e sentar com o rei nele. E aí você sentiu nada a ver. Júnior Peitosa, Júnior e Júnior. Agora é o primeiro partido. O Peitosa também vai partir um gol. O nosso é de Maracajú. Já é um piloto experiente. Não vai facilitar. Você consegue ultrapassar. Já é um piloto mais rápido que o Peitosa. Precisa ultrapassar o ponto. Já vou atualizar como é que está o ponto. O Peitosa também corre na 5.5. É o segundo colocado. Descerteram aqui na prova. Passou aqui. Olha o Marquinhos. O Marquinhos nesse momento. O Marquinhos. É o quarto colocado geral. Porque os outros que estão na frente dele correm na 5.5 e também na 5. É o quarto colocado na geral. do Marquinhos. Matheus. Não consegue ultrapassar o escuteiro Peitosa gritando daqui. E nós não conseguiríamos. Ele está aqui. Olha o segundo colocado. Ele está na primeira. Ele está em 5.5 na prova. Ele está em 5.5 na prova. Ele tem a menor que a gente não se vê. Ele está em 5º na prova. Categoria nacional livre, parque fechado, liberado. Categoria nacional livre, parque fechado, parque fechado, parque fechado, parque fechado. Categoria nacional livre, parque fechado, parque fechado, parque fechado, parque fechado. Categoria nacional livre, parque fechado, parque fechado, parque fechado. Categoria nacional livre, parque fechado, parque fechado, parque fechado, parque fechado. Categoria nacional livre, parque fechado, parque fechado, parque fechado. Categoria nacional livre, parque fechado, parque fechado, parque fechado. Categoria nacional livre, parque fechado.